Olá pessoal, como vocês já sabem, estamos no mês de novembro e eu tenho tentado treinar, treinar, atenção, todos os dias. O que é que acontece? Existe sempre um dia em que supostamente os nossos músculos descansam, em que o que eu estou a fazer é optar por uma recuperação ativa. O que é que isto significa? Estou a fazer uma espécie de mobilidade articular, para os músculos ganharem alguma mobilidade e para não deixar de fazer exercício, ou seja, quando é como um treino, é muito curtinho, demora cerca de seis minutos, aquece os músculos e traz mobilidade, que é uma coisa que as pessoas por norma não costumam treinar. Pelando de ser um ótimo método de recuperação muscular, ainda é ótimo para aquecer, portanto, se vocês são daquelas pessoas que precisam de acordar e fazer alguma espécie de movimento, tipo espreguiçar só assim, estes seis minutinhos acabam por destrabalhar a maior parte dos músculos do corpo, ok? Vão alongar e vai-vos trabalhar muito a vossa parte postural. Portanto, vamos fazer um circuito de três exercícios, vamos ficar 30 segundos em cada exercício e a ideia é irmos conseguindo a máxima amplitude a cada repetição. Vamos fazer o circuito no total de quatro vezes. Então, cheguei de conversa, vou-vos mostrar então cada exercício. Ok, então vamos começar com a parte de mobilidade da anca. O exercício é muito fácil, vamos começar com os dois pés à frente da cia e com os punos fechados atrás das costas. Mantemos as costas direitas e vamos deixar a anca cair para um lado e depois para o outro. Só isto. Mantemos sempre a postura do corpo voltada para a frente. E é importante que a vossa perna fique sempre com o joelho, logo a seguir ao calcanhar. É só isto. É muito importante termos umas ancas fortes e flexíveis para nos podermos não só movimentar no dia-a-dia, mas também para conseguirmos ganhar mais amplitude de movimento e podermos suportar mais peso quando vamos trabalhar ginásio, por exemplo, para fazermos crescer os nossos músculos, as pernas. No exercício seguinte, vamos trabalhar a mobilidade da coluna. Como é que vamos fazer? Vamos estar em prancha e vamos reduzir os pontos de contato com o chão para conseguirmos um exercício com mais tensão e um bocadinho mais forte. Começamos na posição de quatro apoios, mas tiramos os joelhos do chão. Eles estão só próximos. Depois, vamos aproximar todo o peso do corpo do nosso glúteo. Ou seja, empurramos as costas para trás. Isto é a posição inicial. Daqui, vamos puxar a nossa anca para cima e ficar em posição de dentro daquilo. E aqui, vamos mergulhar. Nunca tocamos com mais nenhuma parte do corpo no chão. E subimos. Nosso queixo e nosso olhar estão apontados no dente. Depois, para voltar para trás, é só empurrar as mãos. Nunca tocamos com nada, a não ser com as nossas mãos e com os pés no chão. E repetindo todo o movimento. E vamos para o último. O próximo exercício se chama-se nadador e é essencial para toda a gente que precise de aumentar a mobilidade nos ombros. Começamos deitados. Com a nossa testa a tocar no chão e com a ponta dos pés também. O glúteo está sempre contraído. E os nossos braços estão ao longo do corpo. Com as palmas das mãos viradas para o chão. Elas nunca batam. O que vamos fazer é rodar os nossos braços e tentar criar um círculo perfeito. É a parte difícil. É muito difícil mexermos os nossos ombros sempre radicalmente. A ideia é só fazer isto. Chegamos a mais à frente possível. E voltamos para trás. O challenge é fazer um círculo perfeito. E é só isto pessoal. Basicamente são 4 circuitos. 30 segundos cada um dos exercícios. Que são 3. O que dá o total de 6 minutos. Portanto, isto é uma forma fácil e rápida de terem uma recuperação ativa. Os vossos músculos vão agradecer-vos. Porque para além de esticar vão ganhar muita mobilidade. E se vocês treinarem isto com alguma frequência vão sentir. E pronto é só isto. Bons treinos. Beijinhos ou abraços. É só se querem.